12 de setembro é o dia do escritor santiaguense. Essa data também demarca o dia do nascimento do escritor Caio Fernando Abreu, que nasceu em 1948. Ele, santiaguense, residia na frente da casa de um outro grande escritor que marcou a terra dos poetas, Horaci Dornelis. Horaci morava nesta casa, Caio Fernando Abreu, do outro lado da rua. Apesar de serem vizinhos, os dois nunca trocaram uma palavra sequer. A única comunicação que eles tiveram foi através de uma carta. Uma carta escrita por Caio Fernando Abreu no início da década de 80 e endereçada para Horaci Dornelis. São Paulo, 12 de janeiro de 1982. Horaci. Tive uma grande emoção há pouco ao abrir o pacote com seu livro. Você não sabe, mas a sua figura foi uma das mais importantes durante a infância e adolescência que passei em Santiago. Com seu livro em mãos, me voltou imediatamente na memória a visão que eu tinha da casa de vocês da janela do meu quarto. Uma casinha de madeira quase escondida atrás de muitas plantas com um coqueiro de onde surgia a lua quando estava cheia. No meio da tensão e da corrida que é sempre essa cidade, foi qualquer coisa como um sopro de ar fresco, um gole d'água, qualquer coisa assim. Não é saudade porque pra mim é a vida dinâmica e nunca lamento que se perdeu. Mas é sem dúvida uma sensação muito clara de que a vida escorre. Talvez rápida demais e a cada momento tudo se perde. Nunca nos falamos praticamente, nunca nos olhamos. Ficou só aquela vibração de silêncio muito forte. Numa cidadezinha perdida, dois malditos que se reconhecem sem que seja necessário sequer falar sobre isso. Uma complicidade muta e tão secreta que penso, talvez você nunca tenha percebido. Na minha memória já tão congestionada e no meu coração tão cheio de marcas, você ocupa um dos lugares mais bonitos. O mesmo que ocupa aquele arco branco no quarto RC no fim da rua. Ou os circos que acampavam na frente da casa de Dona Ernesta. Ou o campinho na frente da tua casa onde eu deitava olhando as nuvens. Ou jogava futebol pessimamente. Nesse momento eu estou todo arrepiado e com muita vontade de chorar. É como se eu visse outra vez escondido em meu quarto com o cheiro forte de um jasmineiro ali embaixo. Os discos de música erudita que você ouvia muito alto. Até hoje penso seria Beethoven ou quem sabe Wagner. Era algo muito vibrante. Foi a primeira vez que eu ouvi música erudita. Foi a primeira vez que eu soube que existiam poetas. Tudo isso me toma agora de novo e é tão mágico que eu quero agradecer a você. A lembrança tão remota e ao mesmo tempo tão dilaceradamente vivo. Quanto a mim, vivo sozinho num pequeno sobrado, numa vila, num bairro calmo. Trabalho aqui o dia inteiro. À noite leio, escrevo, ouço música. Vivi dois anos no exterior, Suécia e Inglaterra. Esse ano talvez viaje de novo. Mais um livro meu deve sair em abril. Chama-se Morangos Mofados. Gostaria que você me falasse da sua vida aí, dos seus sonhos, da sua, imagina, grande solidão. Estou enviando alguns exemplares aqui do meu jornal. Espero que esta carta que está me saindo longa demais sirva como reinício da nossa amizade, tão profunda e tão antiga. Vá em meu endereço particular e o convite verdadeiro para uma visita quando você quiser. Receba todo o meu carinho, as minhas melhores vibrações. Seu amigo, Caio Fernando Abreu. Seu amigo, Caio Fernando Abreu. Tchau, tchau.